O que vocês acharam dos menus, cara? Eu acho que não teve muita adição, né? Não teve muita mudança. Não teve muita mudança, não, cara. Não vi muita mudança, não. Mas é aquilo. Sem mudança nenhuma, é praticamente um menu da Open Beta dá de 100 a 0 no menu da Konami. Dá de 1000 a 0 no menu da Konami. Fluidez, resposta de comando até no menu, que não é fútil, mas a gente tem um... Até no menu você tem um lagzinho, assim, pra tu mudar o... De um jogador... E isso quando o servidor não tá bichado que tu aperta em um lugar e fica o Ezinho na tela. Tá carregando meia hora no menu, mano. No menu, praticamente a mesma coisa. Não sei se tu colocou aí e vai falar das coisas que tá vendendo? Sim, sim, vou falar. Tá aqui no menu, sim. Tem um passe lá agora, né? Já tinha, mas agora eles deram mais uma incrementada no passe também. Deixaram barato dessa vez, então, pessoal, comprem essa vez porque tá barato pra comprar. Isso aí. Fala aquelas moedinhas lá, né? Que é pra... Ô, Léo! Fala, meu parceiro. Eu acho que o nosso amigo Bruno Campos tá chateado. Eu acho que o Bruno Campos tá chateado. Se a gente jogasse essa bosta de Uefel há anos, aí fosse lançado o EFootball, o impacto seria muito maior. Meu amigo, o EFootball se eu comece assim, ó. Eu concordo. Pior que eu concordo com ele, mano. Pior que eu concordo com ele. Se a gente jogasse o Uefel há anos, se o EFootball fosse lançado, a gente ia falar assim, caralho, mano. Eu não pensei que não poderia piorar, mano. O Messi passando por dentro do Cristiano Ronaldo ia falar, caralho, que merda, mano. O impacto ia mesmo. Ia ser... Porra, Bruno. Mas, ô, Fabião, você só viu esse comentário e você ficou com essa agonia. Se você tivesse assistido a live... Ele tá aqui xingando aqui todo. Ele tá xingando tudo aqui. Eu só peguei esse só. Ele tá chateadaço. Eu acho que ele é da velha geração. Eu tenho certeza que ele é da velha geração. Ele não testou. Ele não testou o jogo. Ele não testou o jogo. Não, mano. O problema, Fabião, o problema é que o DR... Mano, o coitado do DR, o DR não sabia se ele jogava, ia ter cuidado chato. O DR estava enlutado no dia, né? Estava de luto e tal, né? É. E, tipo, pô, aí os caras escrevendo uma pá de merda no chat. Eu vejo na hora do DR, meu amigo, vai tomar o seu cu. Tipo, isso aí. Pô, mas ele já tava, tipo... Mas sabe qual a pobreza da comunidade? Como eu já falo, mas sume não de vida. O mal da comunidade, nossa comunidade do futebol. É assim, né? Como o DR falou na própria live dele, os haters da Konami agora viraram amantes da Konami. Porque lá na 0.9, os caras queriam destruir, mano. Pô, fogo no jogo. Não joguem esse jogo. Não, e condenavam a gente que era streamer. O que você tá falando? A gente tava lá fazendo uma live sendo atacado. Aí o DR era obrigado a jogar o PES 21, né? Porque os caras estavam ameaçando abandonar o troco do cara, mano. É brincadeira, né? É ameaçando. Alguém vai dar uma, alguma moral pro Vascaíno? O EFL é o FIFA da Chopin. Vascaíno, mano! Vascaíno! Cara, aí, mas é isso aí, mano. Ô Vascaíno... Ô Vascaíno... Ô Vascaíno... Falar pra tu, Vascaíno. Eu tenho certeza, Vascaíno, que você não jogou, mano. E se você jogou... Se você jogou, você jogou uma partidinha, mano. Menos de 10. Sabe por causa de quê? E eu te entendo, Vascaíno. Se eu tivesse só assistindo, eu ia falar a mesma coisa que você. Quando eu não tinha lançado ainda, que era só o trailer, que a gente só assistiu o trailer, eu já cansei de falar aqui no cast, mano. Porra, mano, essa porra... Tomara que eu esteja errado. Uma coisa que eu vi no vídeo do Fabião. Uma coisa que eu vi no vídeo do Fabião de atualização e na tua live. Vocês falaram uma parada lá. Essa é a mentalidade dos caras que eles não raciocinam. Se, por exemplo... Porque é lógico, mano. É mais honesto que você vai falar assim, não, mano. Eu ainda estou na velha geração. Eu não posso falar muito do jogo. Eu vou acompanhar vocês. Mas quem está na nova geração e está jogando, mano, tem que jogar, mano. Porque senão não vai pressionar a Konami nunca, cara. Por exemplo, o pessoal da EA lá estava recortado com... Eu estou acompanhando os vídeos dos caras. Acompanho os vídeos dos caras. O Adolfo era desesperado. 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 Ficando direito. Porque o jogo está ruim, mano. E as mesmas preservadas que aconteciam no fútbol e acontecem até hoje, que é aquele tromba-tromba em boleira de jogador com o outro, lá também está acontecendo. Então, o mal da nossa galera é que eu não consigo entender, mano. O E-Fútbol está ruim, cara. Aí o cara vira para a gente. Ah, mas por que você joga, mano? É que nem o Adolfo falou, mano, além de ser nosso trampo, mano. É o jogo que a gente gosta, mano. E se você falar que o que está ruim para falar que está bom, mas que o negócio ruim, mano, não é mais feio. Imagina ele falando que o negócio estava bom. Os caras ficam mais putos com o rango. Falaram, pô, é passador de pano. Porra, o jogo que a gente está sofrendo aqui, o cara falando que está bom. Não, cara. A gente fala que está ruim e você fica com raiva. Aí vem o outro jogo. Em vez dos caras, tipo assim, se empolgar, né, mano? Porque o jogo, você vê, o jogo começa com todo mundo com o jogador de um zoado, você tem que levantar a grana. Eu vi meio um comentário no vídeo do AEP, eu vi um cara falando lá, pô, mano, é muito difícil montar a time, o jogador está muito caro. Eu falei, mas é o quê, mano? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, é claro, o AEP também, né, vai ter que, né, marcar a presença, já, sei lá, a partir da próxima, quando o liberar para geral, já mostrar a que veio. Vai ter que mostrar que vai ter competição, alguma coisa, porque também se ficar que nem você me falou, se ficar também nessa mesmice. Desde a beta, né? Se ficar nessa mesmice aí, vai ficar constantemente. Aí a gente vai ser obrigado a concordar com quem está sentando a lenha, né, mano? Porque ela tem que inovar. Ela tem que criar competição ali. E uma coisa que eu acho bacana ali é o negócio que ela pegou a ideia que a economia pretinha, que é o negócio lá do bronze lá, né? Bronze, prata, ouro. Isso aí foi a ideia da economia. A economia teve isso aí, já no My Club. No My Club era assim. Você começava lá com o prata, você começava com o bronze, ia com o prata, depois você chegava no ouro. Ia até o selo campeão lá. Mas vamos aguardar, né, mano? Mas o mal é que a galera é meio emocionada, né, mano? A galera fica chateada que, por exemplo, a Strikers bateu o pé que ia ser a nova geração, ia trabalhar a nova geração. Tem que até pro PC aí, você vê que os caras estão amarrando, porque os caras estão estudando um jeito que eu não sei se tu achava, né, mano? Não, nem todo mundo do PC vai batalhar. Vou mostrar até o menu aqui, como a gente fala. Eles confirmaram que pro PC é só ano que vem? Então, rumores, rumores. Rumores da galera que gosta de dar o furo. Isso. Falaram que em janeiro vai vir pra PC o Closed Beta, né? Pra quem lá foi no site... Tô trabalhando. Tô trabalhando, mano. Pô, cara, como é que a cara vai ser pra acender? Caralho, o Léo tá tomando de furo. Tô tomando de furo. Tô tomando de furo. Mas que era, filha da puta? Mas por que? Tô tomando de furo. O que que tu fez? Tô na pavor aqui, você viu, rapaz? Duvido que você vai se amorar pro seu primo. Duvido que você vai se amorar pro seu primo. Duvido. Olha o Vival aqui, a galera tá esperando ali, duvido. Eu amo esse garoto. Eu amo esse garoto. Eu vou arrastar pra calma. Bora, pra bora. Aí, aí liga. Aí o Léo mandou uma mensagem no grupo. Vai ficar aclamando também? Seu marido já me esculachou, agora você também vai me esculachar também? Aí o Léo manda uma mensagem no grupo. Ah, pessoal, a Heise, tá 2,99. Caralho. Mas aí tá em Pava, tô em 25. Tá em 25. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma